Se você acredita que é com remedinhos milagrosos que você vai emagrecer, desista e saia desta página agora. Mas, se você quer saber a verdade sobre emagrecimento inteligente e definitivo, preste atenção em cada palavra que eu vou te falar neste vídeo. Você que sofre com sobrepeso. Após anos de estudos, depois de muitos erros e acertos, eu finalmente desenvolvi um método exclusivo. Nesse vídeo, você vai aprender com a minha experiência como emagrecer de forma rápida e definitiva. Você terá acesso ao método que mudou a minha vida e a de milhares de mulheres no Brasil inteiro, me fazendo eliminar 47 quilos em apenas 5 meses. E a chave de tudo, o meu segredo, está aqui nesta caixa que eu já já vou abrir pra você. Eu sou a Bia Guedes, tenho 32 anos e sou mãe da Giovana de 5. E assim como você, eu sei o que é sofrer por causa da gordura e se sentir um lixo ao se olhar no espelho. Por isso, eu vou te mostrar como é possível emagrecer definitivamente, sem passar fome, correr risco de vida entrando numa faca, se entumpindo de remédios ou fórmulas que prometem emagrecer de forma milagrosa. Mas antes, eu vou te revelar como tudo começou. Eu sei que é difícil emagrecer depois dos 30, principalmente depois que você engravidou. Agora imagina pra mim, que fui gorda desde os 13 anos de idade. Na juventude, as coisas só pioraram. A gordinha que era legal com todo mundo, mas não era atraente. Eu saía com as minhas amigas lindas e magras. E como você deve imaginar, elas ficavam com os garotos mais bonitos. E eu não ficava com ninguém. Uma vez ou outra, aparecia um menino meio esquisito e a gente dava uns beijos. Era a dupla que ninguém mais queria. Nessa época, a minha mãe, pensando em me ajudar, comprou uma balança nutricional. E em toda refeição, a minha comida tinha que ser pesada. Eu me sentia um animal enjaulado, recebendo comida controlada. O que não adiantava de nada, já que eu comia escondido e assaltava a geladeira sempre que tinha oportunidade. Depois dessa balança, teve um papel fundamental. Você já vai descobrir. Mas naquele momento, a verdade é que eu, de fato, estava aprisionada na minha compulsão. Sem contar as piadas no almoço em família. Cuidado pra ela não comer tudo. Nossa! Por que você não emagrece pra ficar linda igual a sua irmã? Você provavelmente desejou ter o corpo das suas amigas. E comigo não foi diferente. Mas o tempo passou e depois de adulta, eu finalmente casei e engravidei com a Giovana. Mas por pouco, eu não perdi a minha filha e a minha própria vida. Com a gravidez de risco por causa da gordura, eu tive hipertensão, diabetes gestacional, sem falar nas dores horríveis nas costas e joelhos que mal me deixavam ficar em pé. No final da gravidez, eu fui correndo pro hospital, passando muito mal e com muitas dores. Fui operada às pressas. E segundo o obstetra, se eu demorasse um pouco mais, eu sofreria um aborto espontâneo. Senti tanta dor naquele dia que eu achei que eu fosse infartar. Depois de um parto muito complicado, por um milagre divino, a Giovana nasceu. Com 32 semanas. Mas devido às complicações da diabetes, a minha filha poderia nascer cega e não conseguir ver as cores do mundo. Não sei o que seria de mim se a minha filha morresse ou tivesse sequelas pro resto da vida pela minha compulsão maldita. Você imagina o que seria viver com essa culpa? Minha filha morrer pelo meu desleixo? Eu cheguei a pesar 110 quilos. E hoje, eu vou te mostrar como sair do fundo do poço. Lembra dessa caixa? Então, agora eu vou abrir a caixa das lágrimas. E você vai descobrir o segredo que eu deixei lacrado depois de eliminar 47 quilos. Olha a primeira coisa que eu vejo. Aquela balança que serviu pra me humilhar tantas vezes. Mas depois de muitos anos, essa balança teve um papel muito importante na minha história. Já já conto pra vocês. Olha esse vestido. Eu não podia escolher roupas. Eu me contentava com o que cabia em mim. Lá pelos meus 19 anos, minhas amigas adoravam ir shopping pra comprar roupa. É claro, tudo ficava bom nelas. As experiências em lojas de roupas pra mim eram um pesadelo. Eu ouvia frases como, querida, acho que esse aqui vai caber melhor em você. Poxa, seu número tá em falta na loja. Ou frases como, é melhor você levar um número maior pro provador também. Pode parecer meio dramático. Mas só quem já lutou contra a balança sabe que o que eu estou falando é verdade. Não é mesmo? Eu quase perdi a minha vida pro vício em comida. Eu demorei a começar a namorar. Como eu disse no início, nunca fiquei com os caras que eu gostava. Mas depois de muito tempo, eu casei. Mas eu sentia tanta vergonha do meu corpo, que eu não conseguia sentir prazer com meu marido. Só transava no escuro ou com alguma roupa. Era difícil ficar nua na frente dele. Nunca tomamos banho juntos ou relaxamos na banheira de um motel. Depois da gravidez, as coisas pioraram. Depois de quase perder a minha filha, eu atingia 110 quilos muito rápido. E cada vez mais, eu via as estatísticas de morte pela obesidade crescerem. Imagina você morrer sem ver o primeiro dente do seu filho cair. Eu precisava tomar uma atitude. Foi quando eu entrei de cabeça na onda dos remédios. Comecei a tomar subutramina. Até cumpri o que prometia por um tempo. Mas aqueles efeitos colaterais me faziam passar muito mal. E logo percebi que não valeria a pena. Nem aguentei tomar tudo. Esse aqui é um remédio manipulado que eu tomei pra controlar a minha fome descontrolada. Mas só me causou tonturas, dores de cabeça e tremedeira. Teve um dia que eu senti o meu braço esquerdo durmente e uma sensação muito estranha. Pensei que teria um AVC. Foi quando, contra a minha vontade, meu marido me obrigou a entrar em uma academia. Você imagina o que aconteceu? Eu simplesmente paguei um ano e só frequentei três meses de aula. Meninas com corpos sarados, olhares de desprezo quando me aproximava de algum aparelho. O jeito diferente de o professor falar comigo. Não me sentia nem um pouco confortável. No caminho da academia até a minha casa, houve uma vez duas mulheres conversamos. E quando me viram com a calça de ginástica e a garrafinha de água na mão, disseram Nossa, será que ela consegue perder essa banha toda? Foi uma das piores experiências da minha vida. Ele me obrigou a fazer isso porque nem ele aguentava mais. Depois da gravidez, as coisas pioraram. O casamento entrou em crise. Era briga todos os dias. Em uma das discussões, ele soltou frases. Ah, sua gorda escrota, você vai explodir de tão gorda. Se eu te largar, ninguém mais vai te querer. Eu não conseguia pensar em nada. Corri para o quarto da Giovana para chorar. Deitei na caminha dela e só ouvi aquele barulho. Plac! Tá aqui o resultado. Um pedaço da cama quebrou. E começou uma nova discussão com meu marido. Eu desisti da academia e entrei numa nova onda das gordinhas. Era a cápsula de emagrecimento. E novamente joguei o pouco dinheiro que eu tinha fora. Se eu fizer as contas aqui, só esses três remédios são aproximadamente uns 530 reais. Sem contar a academia. Eu já estava perdendo as esperanças. Não aguentava mais essa gangorra. Eu até perdi uns 4 ou 5 quilos, mas isso não era o suficiente para o meu corpo. Eu não aguentava mais aquela vida miserável. Procurei um endocrinologista e fiz alguns exames. Esse é o laudo médico que abriu os meus olhos e me fez acordar de verdade. Vou ler para você. A paciente é obesa mórbida, obesidade grau 3, com o IMC equivalente a 43. Já fez diversas tentativas para perda de peso medicamentosa e com dietas sem sucesso por um período maior que 10 anos, seguindo rigorosos procedimentos e acompanhamento com endocrino, cardiologista, nutricionista e psicólogo. Indico para operação de gastroplastia. Com esse diagnóstico, apenas uma cirurgia poderia salvar a minha vida. Porém, eu precisava de vários especialistas e muito dinheiro. Ou esperar anos em uma fila para operar de graça. Meu corpo e a minha alma estavam pedindo socorro. Completamente derrotada e deprimida, começou a passar coisas pela minha cabeça que eu não gosto nem de lembrar. Às vezes a minha vontade era só esperar a vida passar. Sem ânimo para nada. Minha única razão para continuar vivendo aquele momento era Giovana. Até que em um domingo ensolarado, almoçando com a minha mãe e lembrando do passado, eu tive um estalo. Tudo estava mais claro. Lembrei daquela balança que pesava a minha comida me humilhando tantas vezes. E é agora que eu vou revelar para vocês a história dessa balança. Naquela época, a minha mãe me falava sobre algumas coisas que eu não dava importância. E que agora fazem todo sentido. Foi quando eu me toquei que eu não precisava de todos esses remédios perigosos, encápsulas ou manipulados. Eu não precisava passar por tanta vergonha e humilhação. Nem sofrer na academia, ouvir piadinhas. Não precisava me matar de trabalhar para pagar uma cirurgia tão cara que talvez me fizesse engordar tudo de novo. Eu nunca mais iria ter medo de engravidar de novo. Ou de morrer e não ver a minha filha nascer. Bastava eu voltar quase 20 anos atrás e seguir o conselho da minha mãe. Eu só precisava olhar para o lugar certo e olhar para aquela balança que me fez entender tudo. E pela primeira vez na minha vida, eu comecei a me sentir viva de verdade. Eu sentia que agora eu ia conseguir. Eu estava muito motivada. Comecei a estudar e a pesquisar muito sobre as funções dos alimentos. E descobri alguns segredos que os nutricionistas e as indústrias farmacêuticas sempre escondem. Antes de eliminar peso de verdade, sem risco de engordar tudo de novo, é preciso desbloquear o corpo. Pensa comigo. Se todos souberem a forma correta de emagrecer definitivamente, as indústrias não lucrariam tanto com remédios e cápsulas. E as clínicas estariam vazias. Por isso, quero te deixar burras e verdadeiras dependentes químicas. Imagina você se olhar no espelho e se sentir maravilhosa. Ouvir as pessoas te elogiarem e perguntar, nossa, como você conseguiu? Imagina acordar todos os dias com muita disposição para fazer suas atividades diárias. Poder colocar um vestido sem marcar a barriga ou a banha ficar pulando. Usar um short sem que ele fique subindo e enrolando. Ou se livrar daquelas assaduras que dão aquele sentimento de ódio. Finalmente colocar uma blusa sem manga e não ter vergonha do seu corpo. Imagina colocar aquela lingerie linda que você tinha vergonha de usar. E ter uma noite incrível de amor. Sem se preocupar com o seu corpo. Eu transformei tudo isso em realidade. E agora vou te mostrar como. Com as minhas pesquisas, eu encontrei o único método exclusivo para as mulheres que querem transformar o seu corpo definitivamente. Eu vi que eu estava no caminho certo. Pela primeira vez, eu tinha emagrecido alguma coisa da forma certa. Eu me debrucei nas pesquisas. Aquele dinheiro que eu gastaria em uma cirurgia bariátrica, eu investi em livros. Que passei noites traduzindo do Google para o português. Durante meses, eu continuei estudando. Até entender de fato o que eu precisava para vencer a balança. E finalmente eu tinha encontrado o que realmente funciona. Depois de quase 20 anos de tentativas. Em apenas 5 meses, eu eliminei 47 quilos. Aplicando esse método no meu dia a dia, eu não eliminei apenas 47 quilos da minha vida. Mas transformei a vida de milhares de mulheres. Colocando na ponta do lápis o peso eliminado pelas 17 mil mulheres que eu ajudei, foram mais de 6 toneladas de gordura. Aos poucos, eu fui percebendo o meu corpo desinchar. Em 14 dias, foram embora 9 quilos de gordura do meu corpo. E em apenas 5 meses, eu atingi o meu peso ideal de 63 quilos. E consegui manter. Sem sofrer com a gangorra do peso que vai e volta, depois de tanto sofrimento em quase duas décadas, eu peguei todos esses objetos que representavam o meu passado sombrio e vergonhoso, de infelicidade com o meu corpo, coloquei todos numa caixa e lacrei. E jurei pra mim mesmo que eu nunca mais iria sofrer tudo aquilo de novo. Foi quando algo me despertou. Eu tinha uma razão pra viver. Eu precisava mostrar esse método pro máximo de mulheres que eu conseguisse. Não queria que mais ninguém sofresse o quanto eu sofri. Quantas bias ainda existem por aí? Você que está agora ouvindo a minha história, pode ter passado por situações parecidas com a minha. Ou até piores. Se eu conseguir emagrecer depois dos 30, sem ter o metabolismo jovem, sendo mãe e sedentária, qualquer mulher pode. Mas antes de mostrar pra alguém como eu tinha feito, refiz todos os meus exames. Até pra ver se aquele método não tinha nenhum risco pra saúde. E o resultado foi extraordinário. Meu corpo nunca esteve tão saudável. Meu colesterol e o nível de açúcar estavam equilibrados. Depois da minha descoberta e aprendizado, eu só precisava organizar tudo pra ajudar outras pessoas. A primeira pessoa foi minha vizinha. Olha como ela ficou. A partir do resultado dela, eu percebi que o método funcionava não só pra mim, mas pra qualquer mulher. Então, eu continuei testando e os resultados foram esses. E foi pensando em tudo o que eu sofri, pensando naquela caixa, e até mesmo no futuro da minha filha, foi quando eu resolvi criar o Plano Bela. Seu organismo passará por um poderoso processo de desintoxicação, capaz de eliminar todas as toxinas que impedem o emagrecimento definitivo. Esse método vai desbloquear a queima natural de gordura do seu organismo. Depois de muito estudo, eu vou te ensinar o que é de fato eficaz. Hoje, você tem a oportunidade de transformar a sua vida, independente do seu peso ou idade. Mas preste atenção. Esse método não é pra quem quer emagrecer de forma milagrosa, se entupindo de veneno em cápsula, ou fazer aquelas dietas malucas pra passar fome. Mas se você já passou dessa fase, e quer algo consistente, que realmente funcione, e de forma saudável, esse método é pra você. Deixa eu te explicar como o Plano Bela funciona. O Plano Bela é muito fácil de seguir. São apenas cinco etapas que vão se encaixando no decorrer do seu processo de emagrecimento. Pra cada etapa, você receberá cardápios e toda a orientação necessária. Cardápio Detox de Preparação. Nessa primeira etapa, você vai passar por um processo de desintoxicação máxima, com cardápios para limpar e expulsar o excesso de gordura do seu corpo. Você no controle da alimentação. Nessa etapa, você terá um tempo para comer tudo o que você gosta, já entendendo como funciona o seu corpo e tendo a liberdade para montar a sua alimentação. Termômetro da Autoestima. Essa é a etapa que você vai avaliar os seus resultados para iniciar o Detox Ativo. Cardápio Detox Ativo. Com o Detox Ativo, você vai passar pelo processo de queima de gordura localizada para alcançar o emagrecimento definitivo. E o último, o segredo para manter o peso dos sonhos. A última e mais esperada etapa. Nela, você vai receber todas as orientações que vão te ajudar a manter o seu peso ideal daqui para frente. Você pode ver que eu estou entregando tudo o que eu planejei, apliquei em mim e em milhares de mulheres. O Plano Bela é a solução mais completa, saudável e eficaz de tudo o que você já tentou. Para você começar a emagrecer nas próximas 72 horas. E eu tenho certeza que a sua vida vai mudar a partir de hoje. Talvez você esteja pensando que tudo isso vai custar mais caro do que você pode pagar. Na verdade, seria até justo cobrar caro por tudo isso. Afinal, eu investi muito tempo, dinheiro e a minha própria vida na criação do método. Sem falar que eu errei muito até acertar para te oferecer o melhor. O custo real do Plano Bela é de R$ 985,00. Porém, esse preço não é para você. Eu tenho um propósito. Eu sei que a essa altura você já tentou de tudo. E assim como eu, perdeu a esperança. Eu não quero que você chegue ao fundo do poço e não tenha mais razão para viver. Nem que você tenha um fim, como de muitas outras mulheres que acabam mortas pela obesidade. Essa é a sua última chance. Juntas, nós vamos reverter o seu quadro. Funcionou para mim, para milhares de mulheres e tenho certeza que vai funcionar para você. Você deve estar pensando que vai ser caro ou difícil de comprar. Não se preocupe. No próximo minuto, eu vou te falar quanto o Plano Bela vai custar hoje para você. Mas antes, vou te explicar todas as vantagens que você vai ter adquirido no Plano Bela. Eu tenho algumas surpresas para você que assistiu o vídeo até aqui. São cinco bônus incríveis. E-book 1. Limpeza de emergência. É uma técnica de emagrecimento tão poderosa que só pode ser feita uma vez por mês. E-book 2. Tabela de reposição. Deixa qualquer receita com a sua cara. Com essa tabela em mãos, você vai saber qual alimento usar quando algum outro estiver acabando. Ou quando você não gostar do sabor, por exemplo. E-book 3. Emagreça fora de casa. Você vai aprender a lidar com as tentações do dia a dia. Esse é o melhor livro para continuar perdendo gordura até se estiver em um restaurante. E-book 4. 27 alimentos que te deixam mais sexy. Quem não quer se sentir mais sexy? Fiz uma lista toda pensada para o corpo feminino. E-book 5. 101 receitas poderosas para secar a barriga. Você vai ter as mais variadas receitas para você comer à vontade e sem culpa. Sabendo que vai dizer adeus para aquela barriguinha. E mais um presente especial. Eu consegui um fornecedor de uma empresa que é sucesso internacional. Você vai ganhar um pote do famoso suco verde instantâneo Detofil. Detofil é um suco prático que é uma delícia e muito saudável. Se eu fosse cobrar o preço real de todos esses bônus o Plano Bela iria custar até mais de 985 reais. Mas eu fiz um compromisso comigo no dia que eu lacrei a caixa das lágrimas. Eu precisava levar o Plano Bela para o máximo de pessoas que eu conseguisse. Lembra? Para que nenhuma mulher passasse por todo o sofrimento que eu passei. Por isso você não vai pagar 985. Eu vou fazer uma oferta de um preço até mesmo ridículo de tão baixo. Você está tendo a chance agora de enterrar todo o seu passado recebendo o Plano Bela todos os seus bônus e mais um pote de Detofil por apenas 297 reais. Esse preço é mais barato do que um lanche que te deixa ainda mais gorda. Aqui nessa página tem um botão. Basta clicar para mudar a sua vida de uma vez por todas e eu ainda quero fazer um acordo com você. Uma maneira de você conhecer o Plano Bela sem se comprometer. Aproveite todos os benefícios do Plano Bela como os milhares de alunas e até 15 dias sem obrigação de continuar você poderá pedir o seu dinheiro de volta caso não tenha nenhuma alteração nos números da balança. Está tudo registrado no ato da compra. Você não tem compromisso nenhum. Eu não consigo imaginar oportunidade melhor do que essa. Lembrando que esse preço com super desconto e a experiência de compra sem compromisso eu não poderei manter por muito tempo. Conforme vou atualizando os conteúdos do Plano Bela infelizmente terei que aumentar o preço. Então não perca mais tempo. Use a lógica. Esse preço vai aumentar em breve e talvez você nunca mais terá uma chance como essa. Clique no botão aqui nessa página e aproveite. Eu te contei a minha história e eu quero ouvir a sua história de sucesso também. Juntas podemos guardar um passado ruim de luta contra o peso na sua caixa das lágrimas. Beijos da Bia.